Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui para vocês a respeito do erro frequente que tem acontecido a respeito do armamento da caçadora Na caçadora nós fizemos dois sistemas de segurança Olha só, se ela estiver com a trava de segurança armada você não consegue nem empurrar o ferrulho Ela não vai, ela chega em um ponto, ela trava e não vai Ela trava e não vai Então se o sistema de segurança estiver acionado você não consegue armar esse produto, ou esse kit, ou essa carabina Então vamos aqui, destravar a trava de segurança Ok, está com a trava de segurança destravada Você consegue armar ela, ou seja, você tem que empurrar ela até o final Você vai ver que ela vai até lá no final, tá? Você tem que empurrar até lá no final Você pode fazer esse movimento ou pode fazer esse movimento aqui Ó, você escutou o clack? Ela fez um clack Mas ela tem que ir até lá no final A partir do momento que você solta, ela está armada, tá? Se você abaixar aqui, você puxa o sistema negativo Ó, ela tentou soltar, mas como aqui essa trava de segurança se impediu Se você estivesse colocando um chumbo, no caso aqui é o herbô Mas se fosse chumbo, não esmagaria o seu dedo Ou seja, você pode municiar sem problema algum Se você esquecer de fechar, também não vai disparar Só que aí, ela vai estar desarmada Se eu levantar aqui, ó Ele vai voltar, você tem que armar ela de novo Ou seja, empurra-se novamente para frente Até ela fazer o clique e parar Ela tem que parar na frente Aí você abaixa, tá? É, outra coisa É, a trava de segurança aqui A trava de segurança aqui, deixa eu desarmar ela Ó Desarmei ela A trava de segurança, ela é no midesta Você pode trocá-la de lado O que eu vi é o seguinte Alguns clientes, algumas pessoas Quando vai segurar, segura aqui Assim, tá? Com esses quatro dedos, ele aciona a trava de segurança Ele aciona a trava de segurança Aí ele vai puxar o gatilho e não consegue disparar Quando ele puxa o gatilho e não consegue disparar Ele vê que ele acionou a trava de segurança Aí ele vai lá na trava de segurança Então, desabilita a trava de segurança O que que acontece? Ele já tinha puxado o gatilho Aí, pum! Aí ele fala assim Pô, a carabina disparou sozinha Não, a carabina disparou sozinha Você já tinha puxado o gatilho Aí você viu que a trava de segurança estava acionada E você destravou a trava de segurança É claro, ela já tinha sido acionada o gatilho E ela volta para trás Isso tem acontecido já Com uns três a quatro clientes Então, preste bem atenção na hora de segurar aqui Se você não está acionando a trava de segurança Então, se você fizer isso de errado Mude de lado aqui Porque a tendência geralmente é esses dedos aqui Acionar a trava de segurança Muda de lado Que você não vai ter esse problema Por exemplo, aqui eu mudei de lado Como eu vi isso acontecer comigo Eu falei, ó, mudei de lado Agora ela sempre vai ficar desabilitada Ela só vai evitar se eu acionar Por exemplo, aqui, ó Ela está acionada, ó Posso puxar o gatilho e ele não dispara Levei para lá, ó Já desarmou a armadilha Então, esses são os problemas Que eu vejo que estão acontecendo frequentemente com nossos clientes O uso ou a falta de conhecimento de como usar o sistema de segurança dela Se tiver mais dúvida Entre em contato com a gente E a gente faça detalhes melhores, tá bom? É isso aí, meus amigos Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau